Maurício Barbieri é demitido pelo Vasco. Treinador deixa o clube após derrota para o Goiás, time está em 19º lugar no Brasileiro fim de linha para Maurício Barbieri. Após a derrota para o Goiás por 1 a 0, nesta quinta, em São Januário, o técnico foi demitido do comando do Vasco. O clube tomou a decisão depois de uma noite tensa na colina. Torcedores do Vasco jogam sinalizadores em campo após derrota após o fim da partida contra o Goiás, torcedores atiraram sinalizadores em campo, e os jogadores do Vasco deixaram o gramado protegidos pela polícia. Barbieri foi um dos mais xingados em São Januário. Os jornalistas chegaram a se dirigir para a sala de coletivas, mas o Vasco logo depois anunciou que não haveria entrevistas. Barbieri e dirigentes se reuniram no vestiário e decidiram pela interrupção do trabalho. No Brasil, Barbieri ficou seis meses no comando da equipe do Vasco e teve um aproveitamento de 43%. Em 24 partidas, foram nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas sob o trabalho do técnico. O treinador já balançava no cargo há pelo menos um mês. A passagem do treinador começou a sair dos trilhos no dia 16 de março, com a eliminação da Copa do Brasil diante do ABC. No Brasileirão, a vitória sobre o Atlético Mineiro fora de casa, na estreia, animou torcedores. Mas desde então o time não ganhou um jogo sequer. Barbieri deixa o clube com seis derrotas seguidas. Andrei não vai mais jogar pelo Vasco. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e não enfrenta o A Cuiabá, na próxima segunda. Como seu empréstimo termina no dia 31 de junho, ele não entrará mais em campo antes de se apresentar ao Chelsea. Andrei recebeu o cartão após cometer falta por trás em Sander, aos 30 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo, o volante chegou a marcar de cabeça, mas o gol foi anulado após o VAR constatar que o Vascaíno estava em posição irregular. São Paulo se surpreende com goleada sofrida pelo Flamengo. O treinador, praticamente não esteve em campo, a humilhação sofrida pelo Flamengo em Bragança paulista não foi bem digerida por Jorge Sampaoli. O treinador se disse muito surpreendido com a goleada por 4 a 0 sofrida diante do Bragantino, nesta quinta, no estádio Nabiabi Ixedid. Jorge Sampaoli fala, agora não tenho muita explicação. Vinha com muita expectativa, mas o time foi superado. Botafogo provoca o Flamengo após goleada sofrida para o Bragantino mais líder do que nunca do Brasileirão após a vitória sobre o Cuiabá. O Botafogo também tirou a quinta-feira para provocar o Flamengo nas redes sociais. O perfil oficial do Alvinegro no Twitter fez uma postagem zoando o rival após a derrota por 4 a 0 para o RB Bragantino. Vice do Grêmio fala de situação de Soares e diz que conversa sobre aposentadoria não existiu. Paulo Calef ressalta que o uruguaio não sinalizou ao clube o desejo de encerrar a carreira. A notícia que Luiz Soares sinalizou à diretoria do Grêmio sobre aposentadoria foi negada pelo vice-presidente de futebol do clube, Paulo Calef. O dirigente concedeu entrevista coletiva na noite desta quinta-feira após a vitória sobre o América Mineiro, na Arena, e ressaltou que a conversa não existiu. O que posso assegurar ao torcedor é que essa notícia que o Luiz Soares buscou à diretoria do Grêmio para indicar que estava se aposentando não existiu. Simplesmente isso, afirmou, o fato é bastante objetivo. Grêmio tem um contrato vigente com Soares, o que vai ser do futuro ninguém pode falar. Ninguém sabe sobre o dia de amanhã. O que posso dizer é que a informação que foi dada, que o atleta buscou à diretoria para informar que estava se aposentando é equivocada, e Grifo equivocada, reiterou Calef. O centroavante uruguaio esteve em campo na vitória por 3 a 1 sobre o América Mineiro, pelo Brasileirão, e marcou o terceiro gol da partida. Se você chegou até aqui, é porque acompanhou todo o conteúdo do nosso vídeo. Esperamos que tenha sido útil e que tenha aprendido bastante sobre o assunto abordado. Agora, queremos convidar você a deixar nos comentários suas opiniões e sugestões para próximos vídeos. Queremos sempre trazer conteúdos relevantes e que possam ajudar vocês de alguma forma. Obrigado. Até mais tarde.